Parabéns, prefeita e prefeito, pela sua eleição. E agora, qual vai ser o seu segundo passo? Nos últimos anos, a legislação eleitoral vem mudando muito, para melhor, é verdade. Por exemplo, com a lei da ficha limpa. Mas essas mudanças, associadas à ausência de democratização do judiciário e a falta de controle social sobre a mídia vem provocando uma verdadeira criminalização da política e, principalmente, dos nossos prefeitos. Por isso, é sempre bom e necessário tomar alguns cuidados e buscar informações para começar bem o seu mandato. É importante obter uma relação das dívidas do município com as datas dos respectivos pagamentos, inclusive as dívidas de longo prazo e os encargos decorrentes de operações de crédito, ou seja, dos financiamentos. É comum os municípios promoverem parcelamento dos seus débitos com o INSS, o FGTS e o PASEP, relativos aos servidores vinculados ao regime seletista. É importante verificar qual é a situação do município frente a esses órgãos. Se há débitos, o município não poderá receber recursos de transferências voluntárias do governo federal. É necessário conhecer a relação dos contratos com os fornecedores e as dívidas já contratadas. Em alguns casos, há possibilidade de renegociação, inclusive com a obtenção de reduções ou facilidade de pagamento, quando esses gastos ou preços forem excessivos. Um bom jeito de verificar isso é comparar serviços semelhantes de outros municípios do mesmo porte. É uma maneira de verificar se os preços pagos pelo seu município estão condizentes com o mercado. De posse desses dados, a nova administração poderá conhecer o grau de comprometimento do orçamento para o seu primeiro ano de mandato. É importante também conhecer a situação do município perante o Tribunal de Contas. O município pode ter contas rejeitadas, integral ou parcialmente, ou ainda contas na dependência de informações, ajustes ou atendimento a outras manifestações que a administração anterior não respondeu. Assim, podem ser necessárias medidas para regularização perante o Tribunal de Contas ou algum órgão equivalente. E dependendo dessa situação, fatos ocorridos no mandato anterior deverão ser revistos e explicados pelo novo prefeito. Você deve buscar informações sobre convênios assinados, executados e aqueles em execução. E também sobre os assinados e não executados, sejam eles com a União ou com o Estado. A falta de prestação de contas ou a prestação insuficiente ou irregular pode caracterizar inadimplência do município e impedir a celebração de novos convênios. As informações acerca dos convênios firmados com o Governo Federal podem ser obtidas no site do Tribunal de Contas da União, que é o órgão competente para fiscalizar o uso dos recursos de convênios com a União, bem como pelo site da Controladoria Geral da União, que também exerce fiscalização sobre os recursos federais repassados aos municípios. Uma outra forma de acessar essas informações e outras que o Governo Federal dispõe sobre o seu município é através do portal federativo. É importante que se conheça a situação dos contratos de obras, serviços e fornecimentos, contratados e não executados, ou aqueles que estão em atraso. Se os pagamentos estão em dia e se correspondem ao que foi contratado. Se as obras, serviços e fornecimentos de bens estão correspondendo ao desejado. E se o procedimento licitatório foi feito de acordo com a legislação pertinente. As autoridades competentes têm reprimido a contratação de terceiros para a execução de tarefas típicas da administração, especialmente se há relação com o exercício do poder de polícia, ou seja, com a fiscalização. Por isso, deve-se estar muito atento ao que diz respeito à substituição de servidores por terceirizados. Os bancos também são fornecedores de serviços ao município. O conhecimento da relação mantida com os bancos é importante para, após a posse, revê-la se não for favorável ao município. Hoje é comum o município licitar a contratação de serviços bancários de processamento da folha de pagamento, especialmente se ela é economicamente expressiva. Os recursos públicos, no entanto, inclusive os depósitos judiciais, devem ser mantidos em bancos públicos. O município também enfrenta uma razoável quantidade de processos judiciais, iniciados por contribuintes, servidores, fornecedores e outras pessoas físicas ou jurídicas que se sentem prejudicadas por alguma razão. É importante fazer levantamento criterioso das pendências judiciais, investigando o cumprimento de prazos, a situação em que se encontra o processo, a instância que vai julgá-lo e os argumentos da outra parte e outros detalhes que a assessoria jurídica vier a identificar. Em alguns casos, feita a avaliação, o município deve verificar a conveniência de propor alguma forma de entendimento para encerrar essa disputa judicial. A redução do número de processos judiciais resulta em ganhos para o município. Ganho de tempo, de esforço, de reconhecimento por parte da sociedade e de recursos financeiros, já que o acompanhamento dos processos custa caro. Conhecido o volume de ações envolvendo o município, é o momento para verificar se algumas leis municipais, por conterem ilegalidades ou inconstitucionalidades, estão dando origem a questões judiciais. Essas leis devem ser revistas para eliminar esses obstáculos. É importante obter a relação de servidores postos à disposição de outros órgãos e entidades, como a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e o próprio governo estadual ou federal. Se esse número for muito expressivo, cabe examinar com detalhes essa situação. E se for o caso, promover o retorno dessas pessoas ou permitir a sua sessão quando houver uma justificativa para isso. Você, prefeito ou prefeita, não pode deixar de buscar informações sobre a folha de pagamento, abrangendo ativos, inativos e pensionistas, para saber se há sintomas de irregularidades. Sugiro a você verificar com especial atenção a data do último recadastramento de servidores, ativos e inativos. Havendo dúvidas quanto à correção dos pagamentos efetuados, o gestor público pode fazer um novo recadastramento. Finalmente, a nova prefeita ou o novo prefeito deve solicitar à Câmara relação dos projetos de lei que o prefeito que está deixando o cargo encaminhou. É importante também procurar saber se existem projetos de lei de iniciativa de vereadores que afetam a ação do Executivo. Bom, essas são algumas dicas que eu gostaria de dar aos novos prefeitos e prefeitas do PT antes do início do seu mandato. O mandato passa muito rápido, você não tem tempo a perder. Espero ter ajudado e desejo a você muito sucesso!